Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero fazer um vídeo, tá, respondendo a uma seguidora que mandou mensagem no direct. E ela diz o seguinte, né, que ela é casada há dois anos e no passado o marido fez umas coisas aí, que fez ela perder a confiança nele, tá. Hoje ela é insegura, ciumenta, carente. Ele mudou bastante, mas não é o suficiente. Ele trabalha fora e quando ele tá longe não fala muito com ela. É sempre ela que tem que mandar mensagem e a vida dela é só chorar. Então, eu quero fazer esse vídeo porque existe muito, né, acontece muito no início dos relacionamentos, alguém dá uma bola fora, sabe. Alguém fazer alguma coisa que traz aí pro relacionamento uma certa sombra, né. E não importa o que a outra pessoa faça, aquilo continua sendo uma sombra no relacionamento. Então eu quero abordar em três etapas o vídeo, né. A primeira etapa é o seguinte, confiar não é essencial, tá. Presta atenção, num relacionamento, a confiança ela não pode vir antes do amor, tá. Amar é essencial. Então assim, quando tu decide amar alguém, não necessariamente ela precisa de uma pessoa confiável, tu entendeu. O amor ele supera a confiança. Então não bota a carreta na frente dos bois, entendeu. Primeiro vem o amor, depois vem a confiança, sabe. Mesmo que a pessoa, né, te dê motivos ali pra, enfim, desconfiar dela, né, ter acontecido coisas. Olha, o amor ele vem em primeiro lugar, a confiança é uma coisa periférica, tu entendeu. E na verdade a confiança, ela é tipo assim, ó, um instrumento de frustração. Porque aí eu confio naquela pessoa, eu coloco todo ali, né, a minha expectativa, a minha esperança, né. Deposito isso nela, e aí ela vai lá e faz o que ela quiser, e eu acabo 100% frustrada aqui com os meus sentimentos. Então é isso que eu digo, a confiança ela não é essencial. Olha bem, parece, né, meio assim, como assim, tá, de confiança? Poxa, eu tô casada há 15 anos e eu falo que confiança não é essencial. Claro que não. Eu confio no Fábio, ele confia em mim, né, porque a gente já tem um relacionamento estruturado. Mas assim, se eu fosse começar um relacionamento novo, eu não ia confiar na pessoa. Sinceramente, eu ia só amar ela, entendeu. Se olha, vem aqui, eu vou te acolher, eu vou te cuidar, eu vou dar o meu melhor pra ti. Porém, seguinte, né, né, né. Tu é responsável pelas coisas que tu faz. Porque a confiança é a gente colocar expectativas numa coisa que não tá no nosso domínio. A gente pode zelar pela nossa integridade, a integridade do nosso caráter. Ou seja, eu nunca vou trair, mas a outra pessoa a gente não sabe. Então confiar não é essencial. Essencial é amar. Em primeiro lugar isso, tá? Coloca isso na tua cabeça. O segundo ponto que eu quero abordar é o seguinte, quando tu coloca aqui, ó. Que ele mudou muito, mas não é suficiente, né. Eu quero te dizer o seguinte, muito provavelmente essa tua insegurança, né, esse teu ciúme, a tua carência vem antes do fato dele ter te traído, tá? Geralmente é assim. Se tu estudar bem direitinho, tu vai ver que tu sempre foi insegura, ciumento e carente. Os acontecimentos vieram pra sinalizar, pra aflorar isso mais ainda dentro de ti. Infelizmente, nada vai ser suficiente. Nada do que ele fizer vai ser suficiente pra te deixar de ser uma pessoa insegura, ciumento e carente, tá? Se tu mudar de relacionamento, porque lá no fim tu bota assim, ah, Tati, eu devo separar. Se tu mudar de relacionamento, tu vai continuar sendo insegura, ciumento e carente. Nada do que ele fizer vai fazer com que o fato desaconteça. O que ele fez tá feito, entendesse? E nada do que ele fizer vai preencher esse buraco que tu tem dentro de ti. Isso é uma coisa que tu tem que resolver contigo mesma. Aí tu me pergunta, é como, Tati? Vamos pro terceiro ponto. Só vai conseguir resolver isso dentro de ti quando tu entender que tu consegue ser uma pessoa segura sem depender dele, sem depender dos atos dele, sem depender de confiar nele, tu entende? E tu pode sim, tá? Te tornar uma pessoa mais madura com uma vida articulada. Porque quando tu me diz assim, olha, minha vida é só chorar, o que eu entendo? Olha, essa pessoa não tem nada pra fazer da vida, entendeu? O marido tá trabalhando, tá longe, né? Não tem tempo, muitas vezes, pra falar com ela, pra responder. E ela tá chorando, por quê? Porque ela não tem uma vida. A vida dela é esse relacionamento frustrado. Então, tu tem que ter uma vida articulada. O que é uma vida articulada? É uma vida com vários pontos fortes, vários pilares fortes. O que eu sempre digo é o seguinte, trabalhar é essencial, tá? Se tu trabalha já, olha, tu não tá te dedicando muito. Porque se a minha vida é chorar, tá faltando, né? Uma presença aí no teu trabalho, né? Te dedica mais. Se tu não trabalha, dá um jeito de trabalhar. Faça alguma coisa. Nem que seja em casa. Dá teu jeito pela internet, sei lá, pensa em alguma coisa. Estudar traz muita autoestima pra gente. Porque quando a gente aprende coisas novas, a gente se torna uma nova pessoa a cada dia. Então, é essencial tu estudar alguma coisa. Nem que seja através de vídeo do YouTube, nem que seja através de curso gratuito, nem que seja através de livro, sabe? Dá o teu jeito, estuda alguma coisa diariamente, tá? Uma vida articulada. Trabalho, estudo, teu relacionamento com a tua família. Ora, o teu relacionamento amoroso, ele não pode ser a única coisa que existe na tua vida. Quando a gente tem um bom trabalho, a gente estuda, aprende coisas novas, a gente tem um bom relacionamento com a nossa família, né? O nosso relacionamento, ele fica até mais saudável. Porque aí tu não sufoca tanto, sabe? Tu não depende tanto daquilo ali. Outra coisa que eu sempre digo, é imprescindível que tu faça atividade física. Que muitas vezes as pessoas, elas estão muito ansiosas, estão muito depressivas ali dentro de casa. Sai pra fazer uma atividade física, porra, melhora. Melhora, tu entendeu? Melhora a tua qualidade de vida, melhora a tua qualidade psicológica, inclusive. E olha, eu saio pra fazer alguma coisa, eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono bem com a minha família. Sabe? Eu tenho um hobby, eu tenho religião, eu assisto vídeos no YouTube, eu faço alguma coisa pra aprender coisas novas todos os dias. E é assim que tu vai conseguir te libertar dessa insegurança, desse ciúme e dessa carência. Porque eu vou ser muito sincera contigo. Olha, esse homem te ama. Esse homem te ama. Porque assim, aguentar uma pessoa insegura, ciumenta e carente, e ali como tu botou que ele é carinhoso contigo, que ele te dá atenção, né? Como quando ele tá contigo e tal. É muito difícil. Sabe? É muito difícil conviver com uma pessoa que é insegura, que é carente. O que tá faltando, na verdade, é uma atitude tua pra tornar esse casamento um pouco mais saudável. Um pouco mais interessante, sabe? Trazer coisas novas pra dentro desse relacionamento. Ter um olhar pra ele de, olha assim, eu não preciso confiar em ti. Sabe? Eu te amo. Faz o que tu quiser da tua vida. Eu tô aqui, eu te amo, tu entendeu? Quando tu chegar em casa, eu vou estar de braços abertos, com um sorriso no rosto pra te receber. Isso é uma decisão. Tu pode decidir. Passar por cima da confiança, entendeu? Se assim, olha, azava a confiança. Eu quero aqui a mais, cara, tu entendeu? Quando ele chegar em casa, eu vou esperar ele. Sabe? De bom grado, com meu coração aberto, feliz, sorrisinho no rosto. Eu vou curtir a companhia dele quando ele estiver em casa. E é assim que tu vai conquistar, que tu vai fazer com que ele sinta saudade de ti quando ele estiver fora. Porque tu vai estar te tornando uma pessoa mais interessante. Não distraie teu relacionamento por uma coisa que aconteceu há dois anos atrás. Sabe? O cara tá tentando mudar. O cara tá te aturando. Porque não é fácil conviver com uma pessoa assim, sabe? Imatura. O cara te ama. Aceita ele do jeito que ele é, sabe? Dá amor, porque ele vai se transformar. Ele vai corresponder, no fim das contas. Tá bem? Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.